Olá queridos, começo aqui com o meu registro diário de agradecimento a todos vocês que nos acompanham aqui na Boas Novas e particularmente no Cabeça Pra Cima, especialmente você que abre as portas da sua casa todos os dias para a gente poder conversar sobre temas diferenciados que nos ajudam e que edificam o nosso dia a dia, não é isso? Muito obrigada pelo seu retorno, pelas suas informações, pelos seus estímulos, permitindo que a gente entenda com clareza que tem conseguido abençoar a sua vida, nossa missão, é para isso que a Boas Novas existe e é uma alegria saber que a gente tem conseguido cumprir a nossa missão, graça e paz para todos vocês que nos acompanham e o nosso registro super especial de agradecimento que vai para você querido semeador de Boas Novas que tem orado por nós que tem efetivamente nos ajudado a estar 24 horas por dia no ar com uma programação diferenciada, você que contribui financeiramente, não importa o valor que você contribua, a gente fala sempre aqui, o que importa é o movimento do teu coração, é o sentimento com que você contribui, porque é assim que a gente consegue expandir o reino de Deus, que a boa mão do Senhor, ele esteja sobre você, sobre a sua família, que ele possa atender os desejos do teu coração e te dar graça, paz todos os dias da tua vida. Todos vocês, muitíssimo obrigada pela companhia aqui no Cabeça Pra Cima. O programa de hoje a gente vai falar sobre um tema que ele é super hiper atual, né? E que na verdade, de uma forma ou de outra, tem a ver com todos nós. Porque, não sei se vocês já observaram, mas acontece assim, do ponto de vista do mercado de trabalho, o perfil profissional desejado é de alguém que seja motivado, que seja empreendedor, proativo, que seja criativo. Uma pessoa capaz de, na verdade, criar estratégias para vencer os desafios, que consiga transformar problemas em oportunidades. Belo desafio, não é não? Agora, do outro lado, do ponto de vista do profissional, a grande questão é a carreira. Antes de tudo, é preciso a gente ter em mente que carreira é, na verdade, um processo e, por isso mesmo, ele precisa de tempo para se sedimentar. Mas as grandes questões são, como escolher a minha carreira? Como mudar de emprego, se de repente eu me pego na carreira errada? E como me recolocar no mercado, especialmente num tempo de 12 milhões de desempregados no país? Vamos falar sobre isso no Cabeça Pra Cima de hoje. Começamos com o nosso informativo. As pessoas estão mais pessimistas em relação a uma possível recolocação no mercado de trabalho em 2016. Isso foi o que indicou uma pesquisa da Cato e da consultoria Talent. Em uma escala de 0 a 100, em agosto do ano passado, o otimismo por uma nova vaga era de 64 pontos, número que caiu para 61,7 na nova edição do estudo. Uma pesquisa da Pactiv Consultoria apontou que 32% dos entrevistados já pensaram em largar tudo e começar uma nova carreira algumas vezes e 26% muitas vezes. Além disso, 65% deles gostariam de fazer algo mais ligado à sua personalidade. Para isso, especialistas indicam que os profissionais devem fazer uma profunda reflexão antes de decidir quais serão os novos rumos da sua carreira, buscando contatos na nova área e utilizando o networking. Outra opção seria começar em um cargo inferior, comparado à profissão anterior, para buscar posições melhores quando tiver mais experiência na área. Isso aí, né? A gente já começa com dicas aí no nosso informativo, mas olha, isso é só uma degustação daquilo que vocês vão ter ao longo do programa. A gente vai conversar hoje sobre gestão de carreira, um assunto que efetivamente interessa a todo mundo que está no mercado de trabalho, aqueles que ainda vão entrar no mercado de trabalho e a gente espera dar dicas bem bacaninhas para você. Para isso, profissionais de primeira linha aqui no estúdio. Tenho o prazer de receber novamente a Gabriela Clausen. Gabriela, que é coach de desenvolvimento de carreira, é também psicóloga e mestre em gestão. Opa! Eu que agradeço, Celeste, por mais uma oportunidade de estar aqui com vocês, enfim, compartilhando um pouco desse conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Foram 16 anos aí de atuação dentro do RH de grandes empresas e hoje eu fiz a transição, né? Recentemente eu fiz a transição da minha carreira optando por empreender, enfim, atuar como coaching em desenvolvimento de carreira. Então não foi para mim uma grande mudança passar processo de coaching. Mudou foi o meu cliente, que na verdade deixou de ser o cliente dentro de uma organização, organização, cliente interno, para ser o cliente diretamente que eu posso atuar tanto com pessoa física quanto com empresa, mas num papel de empreendedora. Bacana. Portanto, a gente vai falar aqui de coisas que não são apenas teóricas para você, né? Na abrangência total. São coisas que você vivenciou também e pode trazer outra experiência, inclusive pessoal. Isso é muito bom. Obrigadíssima por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Também conosco, Alexandra Fahler. A Alexandra também já esteve aqui no cabeça para cima. Ela que é psicóloga clínica, orientadora profissional e administradora de recursos humanos. Oi, obrigada. Bom, bom ter você de novo aqui. Obrigada pelo convite. O tema é super interessante. Inclusive também passei por uma transição. Como primeira graduação eu fiz a administração com habilitação em recursos humanos e depois eu fiz a transição e aproveitei muito da minha primeira graduação para psicologia, né? Hoje eu consigo aliar perfeitamente os dois. Isso é muito interessante, né? Não jogar fora o nosso antigo conhecimento. É verdade. Ainda mais assim a administração, né? Que é uma coisa, é uma formação bem genérica e que pode ajudar nos mais diferentes campos. Eu acho, muita gente acha que não consegue enxergar a dimensão da administração. Eu acho que é uma senhora carreira. Com certeza. Isso aí. Mas olha, quero apresentar para vocês também a Patrícia Marinho, primeira vez aqui com a gente no Cabeça Pra Cima. Ela que é coach de alta performance e também é uma empreendedora. Muitíssimo obrigada por aqui. Eu é que agradeço, Celeste. Muito obrigada pelo convite. Vamos ajudar as pessoas que elas consigam administrar o tempo da maneira correta, para que elas tenham 30 horas num dia e não vivam correndo. Eu preciso de trabalho, eu preciso de emprego. Mas como você está planejando isso? Vamos começar a colocar, alinhar esses pontos que precisam serem alinhados. Bacana, bacana, né? Falar sobre carreira é sempre um desafio porque é um desafio mesmo para todo profissional. É um desafio para as empresas, muitas vezes, para poder alinhar essas carreiras, né? Então, mas nem todo mundo, aliás, poucas pessoas conseguem dominar esse mecanismo, né? Ou trabalhar isso. Acho que a carreira se forma de uma hora para outra, da noite para o dia. Fiz uma escolha, pronto. Isso aqui, a minha carreira e acabou. E às vezes perde um pouco essa dimensão do quanto a gente precisa trabalhar, né? E etc. Mas, antes de tudo, eu queria ouvir a opinião de vocês sobre essa questão. Como é que está o pessoal? Está mais motivado, menos motivado para poder escolher uma carreira? Hoje, as pessoas estão mais optando por aquilo que elas, não olhando para si, mas mais olhando para o mercado para definir, de repente, uma opção de, uma opção, fazer uma escolha profissional. Como é que é isso na visão de vocês? Olha, na verdade, o que eu tenho percebido, assim, o momento é de crise, então é um mal-estar, né? Meio que generalizado. As pessoas têm a tendência de mergulhar naquilo e entrar num ciclo vicioso, né? Mas isso pode ser transformado num ciclo virtuoso à medida que as pessoas enxergam que elas não precisam... Existem oportunidades que podem ser criadas a partir da crise, né? Então, se ela sai dessa atmosfera, eu acredito muitas vezes na questão de uma atmosfera de negatividade e começa, não, onde... Sim, é importante entender as oportunidades que o mercado está oferecendo porque, para mim, é como se fosse um triângulo. Eu tenho que entender as oportunidades de mercado, mas eu tenho que partir para o meu autoconhecimento. Eu tenho que entender o que me faz feliz, que tipo de vida que eu quero levar, o que me faz... Qual é a minha vocação real? E se eu tenho vocação para isso, né? Porque não adianta eu também decidir, ah, não, quero ser um cantor de ópera, mas eu não tenho voz para isso. Então, assim, eu vou me frustrar. Eu vou novamente cair num processo de frustração. Então, você entendendo e chegando num equilíbrio desse tripé aí, que seria as oportunidades do mercado, seu autoconhecimento com o potencial versus o que eu quero fazer, dá para você fazer aí um bom planejamento de carreira e ter sucesso aí na vida profissional. E, de repente, se quer muito ser um cantor de ópera, não escolhe isso como carreira, né? Pode ser um hobby. Pode ser um hobby. É, pode ser um hobby. Não estou dizendo abdicar daquilo que é importante para você de forma nenhuma. Entendi, perfeitamente. É, hoje em dia está, como ela falou, a situação do país é muito preocupante. Então, as pessoas se preocupam, assim, como é que eu posso aliar, ganhar o dinheiro e me desenvolver na minha carreira, sendo que a situação está tão ruim. Acho que é muito interessante a pessoa se perceber quais são as minhas habilidades, as minhas melhores características, o que eu quero mostrar na minha profissão e perceber também quais são as oportunidades de mercado. Então, assim, o que eu posso aliar dentro do que eu sou com a oportunidade de mercado, com o nicho que ninguém está vendo de mercado. Então, como é que eu posso fazer essa transição? O que eu preciso para isso? Então, isso é um primeiro questionamento. Logo após, quando a pessoa conseguir identificar, achei interessante ela propor metas, metas de carreira para ela. Pequenas metas e sempre reavaliar. Será que o que eu estou fazendo hoje vai realmente, de fato, me ajudar a atingir a minha meta futura? Ou será que eu tenho que adequar ou mudar alguma coisa? Então, isso é fundamental também para a pessoa conseguir fazer uma boa gestão de carreira para ela. O que eu estou fazendo? Me permite chegar lá? Será? Será que eu chego lá? Celeste, eu olho pelo seguinte prisma. Nós temos uma crise? Sim, nós temos. Mas o que eu estou fazendo mediante isso? Quais as oportunidades que eu estou buscando? Quanto tempo eu perco numa rede social quando eu deveria estar fazendo um curso e me especializando em alguma coisa? Existe uma crise, existe uma crise, mas e eu? Em que eu posso mudar? Se nós pararmos para analisar, grande parte dos brasileiros perdem, em média, três horas por dia num aparelho celular. Três horas por dia? Eu poderia estar fazendo um curso gratuito, online. Quando você chega para uma pessoa e fala que ela precisa fazer um curso online gratuito, ela fala assim, poxa, eu não consigo porque eu passo mal, eu não consigo porque eu sinto mal estar, eu não consigo porque me dá dor de cabeça. Gente, espera aí, a ciência tem que estudar isso, porque você passa três horas num aparelho. É falta de foco, né? Foco, para onde eu quero ir, onde eu quero chegar. Se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. Exatamente. A Alice já ajudou a gente a... Sim, sim, sim. É um tema bem essencial. Exato, exato, exato. Gente, assim, eu estava começando ali falando sobre o perfil desejado de mercado, né? Quando a gente diz assim, o perfil desejado no mercado é alguém que seja, claro, que ele tem que ter conhecimento naquilo que ele vai fazer, mas o conhecimento é uma base ali, mas ele tem que ser proativo, motivado, ele tem que ser criativo, ele tem que, essa coisa, né, transformar oportunidades, transformar desafios em oportunidades, tem que saber montar estratégias, blá, blá, blá. A gente ouve isso o tempo todo, né? Esse perfil existe mesmo? Existe. 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 Ele tem que antecipar, né, quais são, o que o mercado exige de mim. Como é que um cidadão comum, tipo, ah, estou numa empresa, ainda estou empregado, né, porque a situação atual está difícil. Então, assim, como é que eu posso aproveitar a minha oportunidade ali? Muitas vezes as pessoas estão num trabalho há muito tempo e não conseguem ter perspectiva de crescimento futuro. Então, assim, como é que eu posso hoje, no meu trabalho cotidiano, dar uma alavancada na minha carreira? Então, ele tem que se antecipar, ele tem que ver qual a necessidade atual do mercado, dos clientes dele. Isso tudo está sendo observado pela organização também. A única coisa que eu acrescentaria, assim, que eu acho importante, existe um perfil meio que padrão, esperado, o mundo é dinâmico, complexo, a gente precisa agir com, né, com essa agilidade, dar essa resposta. Enfim, mas é preciso que a gente se respeite também. Eu acho que não pode, a gente tem que entender o que o mercado exige e entender aquilo que a gente tem de ponto forte, porque não existe perfil certo e perfil errado. Existe perfil adequado para aquela carreira, para aquela profissão que você está escolhendo. Então, assim, eu valorizo muito essa questão de respeitar as suas características individuais também, para não ser algo que te agrida. Então, assim, ah, de repente eu não consigo conviver com essa realidade de mercado, eu vou procurar uma carreira mais artística, uma carreira, enfim, de esporte ou de saúde, enfim, que tem outras dinâmicas, mas o mais importante é o casamento, porque é um casamento, né? Quando você busca uma oportunidade, a empresa está buscando você, mas você está buscando a empresa também. Se não for um casamento perfeito, ali de encaixe perfeito, a tendência é de não ter o resultado de... A pessoa acaba se frustrando. Até porque você passa mais tempo na sua empresa do que dentro da sua casa. Então, se não for algo satisfatório, você vai se desmotivar muito rápido. Fora que as pessoas procuram um emprego genérico. Eu quero um emprego, eu quero um trabalho, tá? Qual o grau máximo que você quer chegar dentro dessa empresa? Ah, eu quero ser presidente. Tá, mas a empresa só tem até a gerência. E quando você chegar à gerência, o que você vai fazer? Você toca num ponto que é até bastante comum, especialmente em pequenas e médias empresas, né? A possibilidade de evolução vertical na carreira, porque uma empresa, às vezes, pequena, ela tem poucos carros, ela tem poucas pessoas e, na verdade, a possibilidade de crescer para cima, né? Aqui não é um pleonasmo, né? Porque a gente pode crescer por lados também, né? Ela é mínima, né? Pela própria estrutura da empresa. De repente, para eu crescer, para eu chegar àquela posição, só se alguém sair da empresa, né? Como é que a gente lida com isso? É uma grande questão. Eu vou deixar você falar já. É uma grande questão. A outra questão é assim, sempre que a gente fala em carreira, a gente remete à empresa, né? A estrutura empresarial. Parece que carreira só existe dentro das empresas. Eu já preciso ir para o intervalo, vou para o intervalo e volto. E queria aí que a gente falasse sobre essas questões. Prometo que eu volto com você. Tá legal? Vamos lá. Isso aí, você tem a sua carreira delineada, você tem visão real daquilo que você está fazendo, da trajetória que você está seguindo, de onde você quer chegar. Você está naquele momento de questionar aquilo que você está fazendo e dizer, caramba, será que é isso mesmo que eu quero para o resto da minha vida? Como lidar com isso? Como que a gente pode, às vezes, mudar uma situação ou alavancar, ajudar, né? Coisas que a gente possa fazer para chegar onde a gente quer chegar. É o que a gente quer saber aqui com as nossas consultoras hoje. Uma prometida e volto contigo, Patrícia. Quando você fala do aonde eu quero chegar numa carreira, eu tive uma cliente que passou justamente por isso. Ela trabalhava numa empresa familiar, não da família dela, mas numa empresa pequena. E o sonho dela era ser CEO de uma organização, de uma multinacional. Só que ela se limitava. Eu estou ali, estou aqui quietinha, no meu cantinho, eu vou sair daqui para quê? Lá fora, aqui está ruim, lá fora está pior. E a pergunta é, você quer? Mas o que você está fazendo para chegar lá? Tem coragem de quebrar os ovos? Tem. Tem coragem de botar a cara no sol? E ela colocou a cara no sol, ela passou por todo um processo de coaching e hoje ela trabalha numa multinacional. Mas não foi a empresa que limitava ela. Ela se limitava. Eu quero chegar, mas como eu chego? Quais são os caminhos que eu vou percorrer? Eu tenho coragem de seguir esse caminho? Eu tenho coragem de sair de um emprego, a qual eu me considero estável hoje, na atual conjuntura do país, e tentar o meu sonho, que era o sonho dela. Às vezes precisa isso, né? A gente poder sair de um lugar mínimo. Sair da sua zona de segurança, porque ela é confortável, mas ela não é segura. As coisas acontecem quando você está fora dela. Verdade, verdade. Conforto e segurança, é diferente. É isso aí. Não, na verdade você estava falando dessa questão do que ela queria fazer. Eu volto um pouco naquela questão da pesquisa. Eu trabalho com um método, eu desenvolvi um método de coaching, que eu trabalho justamente nessa parte inicial, que é de entendimento de todo o cenário, que é justamente a fase de autoconhecimento e a fase de pesquisa tem que ser muito intensas para você fazer uma escolha correta, antes de definir o alvo. Sim. Porque às vezes você quer uma carreira e o mercado não está oferecendo oportunidade. Você quer uma empresa que não vai atingir os seus objetivos. Então você tem que pesquisar. Empresa, tem que pesquisar, conversar mesmo, ir para o dia a dia, conversar com profissionais que trabalham naquela empresa, conversar com os profissionais que trabalham na área, participar de congresso, comprar revista especializada. Tentar pegar o máximo de informação possível sobre aquela decisão que você pretende tomar. Poxa, ir para uma empresa, tentar fazer uma carreira com um objetivo totalmente diferente daquilo que você tem para a sua vida, é um erro. E, Gabriela, quando você tenta orientar a pessoa, ela vai falar assim, eu não tenho tempo. Eu vivo numa correria, eu vivo numa correria sem fim. Porque a pessoa não sabe administrar o tempo que ela tem. Você tem um bônus de 24 horas diários. São vários fatores. É o tempo, é a escolha bem do que eu quero fazer. E também tem outra coisa primordial para isso. O quanto eu posso me desenvolver como pessoa dentro daquilo que eu estou fazendo. E começar a perceber o que eu tenho de melhor, me valorizar. Porque à medida que eu sei quem eu sou, o profissional que eu sou, a potencialidade que eu tenho, o que eu posso desempenhar, você começa a escolher o seu próximo trabalho. Você começa a escolher aonde eu quero ficar. E você começa a se autovalorizar. E isso é muito importante, porque às vezes as pessoas têm tudo para dar certo e não têm segurança. Nela mesma. Eu acho que isso que você está colocando, tanto serve para pensar assim, aí eu posso escolher o meu próximo trabalho, porque às vezes não necessariamente você precisa sair da empresa onde você está. Se você quer crescer, tem que entender que aquelas características de proatividade, olhar lá na frente, fazer o que não está sendo pedido, mas que você vai buscar fazer. Ter iniciativa, estabelecer um relacionamento, network a gente também faz dentro da empresa, com os pares, com os colegas de trabalho, com essa questão. Com os próprios clientes também. Com os próprios clientes. Então você começa a, dentro do seu ambiente de trabalho, também construir esse teu patamar de possibilidades. Quem está trabalhando, no caso, tem aí uma oportunidade dupla, né? Porque ela pode fazer todo esse processo de pesquisa, de planejamento, até participar de um processo de coaching antes de decidir, antes de partir para a ação. Ela vai planejar todo o cenário, ver onde ela quer chegar, com as perspectivas, tudo, para dali ela começar a tomar uma ação mais consciente. E a grande questão hoje é que a nossa realidade é de um país que as pessoas estão num trabalho mais liberal. Porque empregos, empregos, a maioria está perdendo seus empregos. E aí? Como é que eu posso gerir a minha carreira como profissional liberal, como um autônomo? O que eu posso fazer com isso? Essa, na verdade, é uma realidade em transformação, né? A gente está num momento de mudança, de transformação. Então, talvez, essa situação do país levando as pessoas a empreender muito mais, né? Porque o sonho de todo mundo, considerando que é, achando que é mais confortável, é ter um emprego, né? E ainda é um emprego público, né? Aquele que é estabilidade, o resto da vida. Sim, porque ele tem segurança, ele se acha seguro. Mas ali, de repente, ele não pode ser. Por exemplo, se eu escolho um trabalho público, eu estou passível de fazer exatamente aquelas funções que o meu cargo pede. Então, ali dentro, eu fico muito inflexível, muito engessado. Eu não posso me tornar, tornar as minhas potencialidades muito visíveis, porque aquilo me limita. É uma coisa da frustração do funcionário público, né? Que custa o trabalho público, que preço? Eu tenho segurança, mas eu estou amarrado ali para sempre. Eu não posso me desenvolver em inúmeras possibilidades que eu tenho. Muitas vezes, isso, tanto para um trabalho público, quanto um trabalho que a gente vai chamar aqui de carteira assinada, né? Que está cheio de segurança. Eu queria colocar para vocês, tudo junto mesmo, que é para a gente poder falar sobre isso. É, a gente está falando muito, mas o que é uma gestão de carreira, né? O que é esse negócio de gestão de carreira que a gente tanto fala aqui? Qual a importância de se fazer isso, de se fazer uma gestão de carreira? E ainda, que situações que demandam a gente começar a pensar nesse tipo de planejamento? Eu tenho uma boa definição, curta e rápida, para definição de carreira. É o planejamento estratégico da sua vida pessoal. A gente faz muito isso, quem trabalha em empresa, quem trabalha no universo de empresa, isso é muito comum, a gente faz planejamento estratégico para a empresa. Ao definir, a gente define um alvo, cria todo um planejamento com metas. Meta não pode ser qualquer meta, tem que ter prazo, tem que ser significativa, responsabilidade. A gente tem que ser smart, é o que a gente chama de meta smart, né? Ela tem que ser significativa para você, tem que estar em linha com seus propósitos, tem que ser temporal, tem que ter prazo, tem que ter validade, tem que ser mensurável, né? Então, assim, você faz isso dentro da empresa, depois você faz o planejamento no tempo e vai cumprindo aquele planejamento com foco, com disciplina. E se você leva isso para a sua vida pessoal, como você falou, a gente não tem mais estabilidade numa empresa. Então, a gente precisa olhar para a gente e cuidar. Opa, se ninguém pode fazer por mim, que eu faça por mim. E vá buscar, se for o caso, ajuda de um profissional que possa me ajudar diretamente. Porque a gente sabe que às vezes é difícil, a gente fala, não tem que desenvolver o autoconhecimento, utilizar ferramentas para desenvolver o meu autoconhecimento, fazer o planejamento. A gente fala desse negócio, vamos combinar que tem, né? Parece fácil, mas a gente sabe que não é. Então, por isso que hoje tem tantos profissionais aí no mercado que podem ajudar nesse processo. Isso sem contar no comodismo do próprio profissional. Eu já dei o treinamento numa empresa que um dos funcionários perguntou assim, a empresa tem que me motivar? Não, a motivação é de dentro para fora, é intrínseca. A empresa pode incentivar. Exatamente, incentivar, motivar não. Ah, mas eu não sinto mais motivação. O que você sentiu quando naquele dia da sua contratação você se sentiu parte daquela empresa? Qual foi o sentimento? Ah, eu me senti o máximo. Por que você deixou esse sentimento fugir? Tem que se apropriar. Se apropria disso, você cai naquele nível de comodismo. Você chega e tem uma perspectiva e de repente você começa a fazer o trabalho. Ele vira rotina, ele vira um círculo vicioso. E de repente, ah, não era isso que eu queria. Eu só queria um trabalho. Você está falando de um pessoa jovem? Sim. Eu imagino, o jovem faz uma escolha profissional muito cedo. Sim. Então, assim, eu acho que esse momento da escolha é muito crítico, porque ele não está preparado para isso. As escolas não ensinam ele a ter autoconhecimento. As escolas vão falar sobre as carreiras, sobre as profissões, o quê? Quando ele está no terceiro ano. É tarde. Ele está numa fase também, quando ele começa pegando o seu gancho, ele começa a descobrir o mercado de trabalho. Ele está muito sem foco, quando ele não tem uma orientação boa. Ou quando ele, gente, eu posso fazer uma orientação com um profissional? Posso. Ok. Ah, gente, eu não tenho como fazer com um profissional. Eu posso fazer a minha orientação sozinha? Nada impede. Então, o que ele precisa? Um planejamento de carreira. Então, eu pego um papel, eu vou começar a escrever quais são os meus objetivos. Ah, eu entro na faculdade em 2017, vou me formar em 2021. Então, nesse tempo, eu vou estudar, eu vou fazer o meu estágio, eu vou focar na área de atuação que eu quero para o meu futuro. Então, se eu estou numa publicidade, por exemplo, eu estou fazendo faculdade e eu aceito um trabalho de edição em qualquer estágio, e se não é bem isso que eu quero, ele já está indo para um caminho distorcido. Sim, a questão que eu estava falando é antes dessa decisão. Eu estava falando de uma pessoa que já está numa faculdade. Mas eu estou falando do ensino médio mesmo, porque o jovem está ali no colégio e não sabe ainda o que ele vai fazer. Tem até uma ferramenta que eu acho bem interessante, que é um inventário vocacional. É, tem um inventário fatorial de personalidade, que pode ajudar também se ele procurar um psicólogo também. Mas é um inventário de interesse. É um inventário de interesse. Dele botar um papelzinho, é simples, gente, não precisa de grandes mistérios. É botar um papelzinho no bolso e anotar dia a dia. Ó, de segunda a sexta, o que eu gosto de fazer? O que eu fiz que eu gostei? O que eu fiz que eu não gostei? No final da semana, ele vai pegar aquilo ali, ele vai começar a ter um direcionamento daquilo que dá mais prazer para ele e do estilo de vida que ele quer levar. Porque é muito importante você levar em conta o estilo de vida que você quer levar. Na verdade, cada carreira que a gente escolhe vai remeter a um estilo de vida pra gente. Tem gente que entra muito motivada no início de carreira para o mercado financeiro. Por quê? Porque teve uma motivação financeira. Ou porque os pais influenciaram e ele acha que é a carreira correta. Ah, fazer engenharia, direito, medicina. Ele vai naquele foco que ele foi influenciado. Mas se aquilo não faz parte da gama de interesses dele, do que faz ele feliz, do estilo de vida que ele quer levar, ele vai chegar e vai se frustrar lá na frente. Isso sem contar, desculpa, isso sem contar quando o jovem não é pressionado pela família, não, você tem que fazer isso aqui porque é isso aqui que dá dinheiro, é esse aqui que está na moda, é esse aqui que vai te trazer futuro. Isso não se sustenta, né? Exato. A pessoa não tem sustentabilidade nisso porque não é isso que ela quer. Quer dizer que um planejamento de carreira que a gente sofistica tanto, ele pode ser traduzido ou pode ser interpretado como planejamento de vida. De vida. Sim. Um ser integral. Mais uma vez, a gente sempre fala sobre isso quando vem aqui, né? O ser humano é um ser integral. Não tem como a gente olhar o ser humano sem olhar ele como um todo. Ele não é só um profissional, né? Eu não sou só profissional. Sou profissional, sou mãe, sou mulher, sou dona de casa, enfim. Eu acho que sou profissional. Sim, sim. E quando a gente consegue entender planejamento de carreira dentro desse viés, a gente consegue entender que carreira é algo que tem que acontecer para nos dar prazer também, né? Para nos realizar como pessoa, realizar, né? Trazer uma realização, trazer alegria, trazer dinheiro também, para a gente poder sustentar. Sim. Porque se ida requer dinheiro, ele não é a primeira coisa, né? Mas a gente precisa disso e ninguém está dizendo aqui que ele tem que ficar de fora. Exato. Porque ninguém, né? A gente precisa comer do Rio Morais, etc. A vida da pessoa tem que abraçar a carreira dela e não o contrário. A carreira dominar a vida da pessoa. Ela tem que incluir isso de uma forma leve. Estando, atuando numa profissão que ela gosta, com os interesses e habilidades que ela tem para oferecer. Isso aumenta a qualidade de vida dela. Perfeito. E quando a pessoa fez tudo isso, decidiu, etc, e pai, quando ela já está exercendo as funções que escolheu, a carreira que escolheu, ela diz, caramba, não é bem isso. Ou perdeu o emprego, né? Perdeu aí a situação de conforto e ela precisa agora realinhar a vida, né? Ou mesmo mudar de carreira. Como fazer isso? Como pode ser muito frustrante, né? Você, de repente, dizer, caramba, não era nada disso. Mas agora, eu já estou velho, eu tenho 35 anos, já estou muito velha. Nossa! Nossa! 35 anos, 35 anos. Não é? O pessoal coloca como que a gente pode fazer isso. Eu vou para o intervalo. E na porta a gente fala. Ok. Vamos lá. Isso aqui, a gente falando de gestão de carreira, na verdade, a gente está falando de vida, vida plena, vida abundante, vida de cabeça para cima, né? Porque carreira tem tudo a ver com isso. Uma coisa que muitas vezes nos faz, assim, perder o pé, né? Quando, de repente, a gente está lá com emprego, com garantia, com tudo bacaninha, garantia que a gente acha que tem, né? E, de repente, perde o emprego. Por N situações, por qualquer situação. E aí? Parece que a vida desmorona, né? Muitas vezes, a gente, acho que falou da outra vez, essa questão. Você que tem até uma identidade, especialmente, né? Fulano de tal empresa, fulano daquela empresa, vira sobrenome. E aí? O que a gente faz numa hora dessa? Vai manter a carreira? Vai mudar a carreira? Eu não estava muito feliz mesmo com aquilo que eu estava fazendo? Como é que eu faço? Esse é o gancho principal que eu ia falar antes do intervalo. Porque, às vezes, a vida te coloca numa situação que você não planejou, né? E as pessoas, pela tendência de quererem um emprego, pela estabilidade, pelo conforto, pela zona de conforto, as pessoas tendem a buscar apenas uma outra empresa que possa oferecer o mesmo emprego para ela, no mesmo nível de cargo. E essa a gente tem que pensar que é uma excelente oportunidade de reflexão sobre a nossa carreira. De repente, que não foi proativamente uma iniciativa nossa, né? Mas que a vida está te dando. Então, por que não olhar e falar, eu era, de fato, feliz com o que eu estava fazendo? Estava feliz com o meu estilo de vida? O que eu posso fazer para melhorar? Eu acho que é uma oportunidade de melhorar. E daí, começar com autoconhecimento. Como tudo, gente, a gente sempre vai cair no autoconhecimento, né? Com autoconhecimento e pesquisando as oportunidades de mercado, repensar essa carreira. Eu acho que é uma oportunidade. E é o que eu digo. A gente tem... Às vezes, é uma possibilidade. É um vazio fértil. Quando eu deixo de ter um trabalho e um nome, um sobrenome daquela empresa, às vezes, eu me encontro num vazio. E esse vazio pode ser fértil. Eu posso repensar as minhas possibilidades. Repensar se eu, de fato, era feliz no que fazia. E aí, pode ser uma ótima oportunidade da pessoa se reinventar. Às vezes, eu posso usar as potencialidades que eu tinha no meu antigo trabalho e trazer para o meu novo ramo. Você não precisa jogar tudo fora e desqualificar o que você fez. Tem que aproveitar. Mas, de repente, aliando melhor. O que me faz feliz? O que eu... Qual a profissão? Qual o segmento que me faz um ser completo? Aumentando, assim, a qualidade de vida. E o trabalho deixa de ser um trabalho. Começa a ser alguma coisa prazerosa. onde o tempo passa, né? Tempo, o famoso tempo passa e você fala assim, nossa, mas já acabou. Poxa, e fica motivado para chegar o amanhã e para se desenvolver mais. E assim é o trabalho ideal. Quando consegue... Nunca vai ser 100%, né? Porque eu acho que todo o trabalho... Se você tiver 70% satisfeito com aquilo que você faz, tá bom. Exatamente. Eu acredito que as pessoas... Nada na vida é assim. 100% Todo o trabalho vai ter uma pessoa na via. E tem que ver com a âncora. Se a minha âncora é de saúde... Eu acredito que as pessoas têm uma grande dificuldade em fechar os ciclos. Sair de uma empresa, poxa, bacana. Fiz a minha parcela naquele período que eu tinha que fazer, naquele tempo que eu tinha que fazer. Fechei um ciclo. Abro um outro ciclo. Crio uma nova oportunidade. Só que as pessoas ficam... Poxa, perdi o emprego, perdi o emprego, perdi o emprego, perdi o emprego. Olha, o país está em crise, perdi o emprego. O que eu posso fazer mediante a isso? Eu não pertenço mais àquela empresa. Não adianta que ela não vai buscar naquele momento. Pode ser que num outro momento ela volte. Aliás, você acabou de dizer uma frase assim que é incrível, né? Eu não pertenço mais àquela empresa. Isso. É bom que a gente tenha um sentimento de eu nunca pertenço àquela empresa, né? Sim. Não é... Por favor, não é uma crítica o que você disse, não. Mas é só um ganchozinho, né? Exato. Não é uma coisa de pertencer, é uma coisa de fazer parte, de contribuir, de colaborar. Justamente. Eu faço parte. Eu coopero. Sim. Porque se eu estou nessa empresa, é porque ela precisa de mim. Exato. De alguma forma, né? Eu tenho importância. Mas as pessoas tomam como propriedade. Colaborador, lembra que a gente conversou também da outra vez. As pessoas, exatamente, elas se colocam na posição de que dependem daquilo ali. Tá certo, você depende. Ali você tira o seu salário e tudo mais. Mas você só está ali de passagem. Isso aí. Você tem que ter um ponto, um plano B. Hoje eu estou aqui. Se eu não estiver aqui amanhã, o que eu vou fazer da minha vida? Você não vai ficar pensando sempre no futuro. Não é isso, você vai viver um dia de cada vez. Mas sempre refletindo que você não é parte, você não é uma bombilha naquela empresa. Você está ali para colaborar, você está ali para ajudar. Só que as pessoas se fecham nesse ciclo. Eu saí da empresa e ela continua ali, vivendo aquilo ali. E liga para as pessoas da empresa. Fulana, e aí, como é que você... Cara, passou. Passou. Foi um rio que passou na sua vida. Mas pode ligar, né? A gente tem famílias, a gente tem famílias, a gente tem famílias, a gente tem famílias. Para você trocar ideia com a outra pessoa, para você conversar com a outra pessoa, sim. Mas não para viver naquele universo. Mas não para reviver naquele universo, justamente. Perfeito. A gente está falando dessa coisa de... Aconteceu, você perdeu o emprego, você se reposiciona. Mas também tem aquela situação, se você percebe que você não está feliz, que ali essa carreira, ou essa posição, esse emprego, não vai te levar aonde você quer chegar, é hora de repensar. E aí fica aquela dica que você tinha colocado, né? Vai tocando aqui, mas vai construindo. Paralelo, né? Quando você não está satisfeito, qual é o melhor caminho? É fazer isso de continuar aqui e ir se reposicionando? Ou é melhor você já romper com o emprego atual? Qual pode você colocar um plano? Tem que planejar, você tem que planejar. Tem que planejar. Você tem que ter o plano A e o plano B. Sim. Porque a gente nem sempre a vida, a gente consegue atingir aquilo que a gente idealiza imediatamente. E a gente precisa, como você falou, a gente precisa sobreviver, a gente precisa dos recursos financeiros que vão suportar a nossa vida, a nossa qualidade de vida. Porque na hora que a grana falta, a gente fica mais nervoso, fica mais complicado, entendeu? Aí não tem dinheiro para estudar. Não tem dinheiro para estudar, não tem dinheiro para estudar, não tem dinheiro para estudar. Aí não consegue ter uma boa postura ali no mercado. Então, eu acho muito importante a gente ter sempre esse plano A e o plano B, mas sem perder o foco, porque às vezes o emprego atual vira o plano B, ou então você está desempregado e você acaba pegando o plano B de cara, porque você já aceita a primeira oportunidade que aparece. Não estou dizendo para você fazer isso de trampolim, porque nem é muito bem visto isso pelas empresas, mas é você não perder o foco do seu plano A. Esse é o maior cuidado que precisa ter. Às vezes manter o atual trabalho e começar a planejar futuramente o próximo. Então, você pode muito bem fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque, de fato, hoje você precisa do dinheiro. E você pular de uma carreira para outra, de repente você vai ganhar muito menos que o trabalho atual. E às vezes você não vai ter como sustentar. Você pode começar a sua casa. Então, você pode começar continuando aqui e sedimentando aqui, começando a criar raiz do outro lado. Como? Posso estudar, eu posso conhecer pessoas da área, de repente eu posso, ah, me sinto à vontade de começar a fazer um trabalho pontual aqui. Não que tenha um comprometimento de 100% do meu tempo, mas eu começo a fazer um trabalho pontual aqui, e aí quando eu estiver um pouco mais seguro, que vê de repente que estou ganhando mais ou menos a mesma coisa, um pouquinho a menos, eu já consigo fazer uma transição melhor, né? Ela tocou num ponto que eu acho bastante importante, que é a questão de quando você quer fazer uma transição de carreira, buscar algum curso que ajude você a ampliar o seu conhecimento. seja trabalhando ou seja anos parado no mercado de trabalho, enfim, se você quer retomar e construir uma nova carreira, é muito interessante. Não só pelo conhecimento que você vai adquirir, como se tornar um especialista na área, como pelo networking. Você vai conviver com pessoas daquele ambiente, então, que vão poder te proporcionar. Você está inserindo aquele conhecimento no seu currículo, mas ao mesmo tempo, você está criando uma rede de contatos de pessoas da área. Então, você fica muito mais fácil de você prospectar o seu currículo, de conhecer as empresas onde aquelas pessoas trabalham, fazer sua pesquisa de mercado, vai, que a gente estava falando. Então, você convivendo ali naquele universo, você vai ter muita informação e você cria laços. E esses laços podem ser muito importantes para a sua carreira também. É porque você começa a ver se realmente é isso que você quer. Porque existem pessoas que falam assim, ah, eu quero mudar de profissão. Ah, eu quero hoje, eu quero ser economista. Só que o cara não tem noção do que seja. Então, quando ele começa a fazer um curso e ele convive com pessoas da área, ele vai ter aquela certeza, poxa, o cara faz isso? Nossa, eu não sabia que você tinha que fazer isso. Eles não sabem como é a rotina de uma área. Eles não sabem, eles não sabem a rotina. Então, quando você convive, você tem esse networking, você tem essa possibilidade de troca. Conversar com o profissional da área. Sim, facilita muito. Mesas especialistas, quais são os cuidados que uma pessoa deve tomar quando ela está fazendo esse tipo de transição e ela está empregada, ela está num trabalho, ela está ali, mas ela está buscando e está se preparando para uma questão de transição. Porque nenhuma empresa gosta de ter um funcionário que sabe que aquele funcionário, se ela está construindo uma coisa de longo prazo, precisa saber que aquele funcionário, ele não vai ficar ali. Aquele colaborador, ele está mudando. E que ele não vai querer ficar. Então, o primeiro pensamento que vem é a possibilidade da falta de comprometimento, da falta de envolvimento, na realização das tarefas, que afinal de contas aquela empresa precisa que sejam realizadas. Assim, na empresa, a pessoa tem que estar 100% no trabalho dela. Eu posso ter outros interesses pessoais, ou outro interesse profissional, mas à medida que eu estou ali inserida naquela empresa, eu tenho que dar 100% de mim. Provavelmente, essas pessoas ali envolvidas, meus colegas de trabalho, meus gestores, eles vão ser os meus futuros clientes na outra área. Então, se você tem que se mostrar o tempo todo comprometido, porque afinal, você ainda pertence àquele lugar. E antes, inclusive, do nome da empresa, que a gente estava falando sobre identidade, tem o nosso nome. E a gente não pode esquecer o nosso nome. Então, assim, antes da Alexandra, da clínica tal, eu tenho a Alexandra. Então, você tem que manter o seu nome, você tem que manter o seu comprometimento. Então, não pode ser feito de qualquer jeito. Agora, tem um ponto também muito importante, até da área da Patrícia, mais até do que a minha, que é o seguinte, se você está se propondo a fazer uma transição de carreira empregado, é o seu tempo pessoal que você vai ter que sacrificar. Não é o tempo da empresa, é a hora de se dedicar mais e pegar uma especialização no final de semana ou à noite, e estudar, pesquisar e fazer suas pesquisas de mercado à noite, porque você não pode sacrificar a empresa. Aí, assim, passa a ser uma postura até antiética, porque você tem um compromisso com aquela empresa, assim como ela tem um compromisso com você. Então, é a hora de você se dedicar um pouco mais e sacrificar um pouco. É um investimento que você está fazendo. E, além de antiético, você corre risco de fechar uma porta. Você não pode fechar essa porta, porque eles podem ser seus clientes, são seus parceiros. Exato! Você não sabe ainda. E esse tempo, ele é crucial, porque é o momento em que está todo mundo dormindo e você está acordado. E você trabalha numa empresa durante o seu dia, o seu horário comercial, e você precisa dar conta daquele trabalho. E você planejar esse tempo, o que eu posso tirar de supérfluo para investir no meu profissional? É verdade. E, às vezes, até o que eu posso tirar... Dá, exige mais chica, menos exemplo nas redes sociais. É, o que eu posso tirar, ainda que não seja supérfluo, porque todo investimento, ele requer priorização, né? Mesmo que não seja supérfluo, mas é um tempo de fazer mudanças, de investir. Por quê? Porque eu quero, porque eu desejo chegar num outro local. Eu já preciso ir para o nosso último intervalo? Eu vou para o intervalo e volto? E eu ainda queria ouvir de vocês o seguinte, num tempo em que o nosso país tem 12 milhões de desempregados, como fazer para se reposicionar, para se recolocar no mercado de trabalho? Tá? Intervalo. Isso aí, gente. Mercado de trabalho, carreira, coisas que muitas vezes mexem com a gente, nos motivam, mas que fazem parte da nossa vida e a gente precisa aprender a lidar com isso. E como tudo que a gente vê, o tempo todo, o ponto de partida é cada um de nós, né? Começa por nós, não tem jeito, né? E com autoconhecimento, né? Para mim, assim, se a gente tivesse que ter uma palavra-chave para um processo de definição de uma trajetória profissional é o autoconhecimento. Porque você, sabendo suas potencialidades, reconhecer suas potencialidades, né? Suas competências fortes, seus talentos individuais que vão te ajudar a chegar onde você quer e tendo um alvo claro, você está com a faca e o queijo. Óbvio que você tem que acompanhar o mercado para fazer um planejamento coerente, mas, na verdade, o autoconhecimento para mim é tudo. E arriscar, né? Acredito eu que se a pessoa se conhece, sabe as suas potencialidades, as suas competências, se ela sabe disso tudo e não resolve arriscar para uma coisa, agir, ação, partir para ação. O que eu posso fazer de melhor com isso? Como eu posso fazer? E também, às vezes, buscar coisas que potencializem o desenvolvimento de carreira. Tipo, qual o curso que eu posso fazer que vai dar um upgrade na minha carreira? Então, em época de recessão, acho que se a pessoa está desempregada, é uma ótima oportunidade para ela arriscar. E ir para a ação, porque ela não vai perder nada. Verdade, verdade. O melhor momento de arriscar é esse, né? Não que nos outros não sejam. Não existe. A vida é um risco contínuo, né? A vida é um risco contínuo. E alcançar objetivos é correr risco sempre, né? Esse negócio de zona de conforto é... Não mantém a gente parado, não. Zona de conforto puxa a gente para trás. É limitação, é limitação. Puxa a gente para trás, não é verdade? Puxa porque você está acostumado. Eu costumo... Acostumado com aquela rotina. Eu costumo dizer que o momento mais difícil da nossa vida são os cinco minutos depois que você acorda. Porque você não quer levantar da cama. Você quer continuar a deitar, está quentinha, está macia, tem gente do teu lado, tem um edredom, um ar-condicionado, enfim, o que tiver. Você está na sua zona de conforto mesmo. E você levantar daquilo ali é desafiador, porque o seu celular está no soneca, ele vai despertar 500 vezes, você acha que está fazendo um bem e não está. Você não está fazendo um bem para você quando você fica mais cinco minutos. Aí eu tive a sensação que... Você teve a sensação, você não dormiu mais cinco minutos. e sair dali... Tem que levantar com a atitude, com a energia. Como é que vai ser meu dia? Você determina o seu dia. Você determina o seu dia, ninguém determina. Nada pode determinar a sua vida que não seja você, que nós temos o hábito de pegar o pacote e jogar no colo do outro. É isso aí. A responsabilidade. Dica, eu queria que vocês dessem dicas aí, assim, talvez mais... O pessoal está esperando isso, assim, mas está bom, estou no mercado de trabalho, estou aqui agora, preciso de um emprego. 12 mil desempregados. O que é que eu faço? Hoje de manhã eu vi uma fila enorme aqui, né, final de ano, chegando aí, o pessoal está indo para conseguir uma oportunidade nesse tempo. O que fazer? Eu acho que é dar trabalho, é aquilo que a gente falou, dar trabalho. Tem que fazer um bom currículo, tá, e partir para a ação. Tanto nas redes sociais, entra nos grupos de e-mail de divulgação de vaga, entra nos sites das empresas que eles pretendem participar, sites de banco de currículo mesmo, e também participar de eventos de networking dentro da área que você acredita que você tenha potencial para se empregar. Muitos desses eventos são gratuitos, tá? Então, assim, a pessoa pesquisando, ela consegue ver uma série de eventos que vão proporcionar e que ela não chegue só panfletando o currículo, porque isso também é muito feio. Uma entrevista, a pessoa tem que ter autoconfiança, e aquele momento é o momento de você mostrar o teu potencial. Então, tem que aproveitar esse momento com autoconfiança, tem que saber quais são as suas potencialidades, e se o outro não souber, fale. É aquele momento. É importante você preparar o seu discurso de apresentação com antecedência, para não chegar na hora e titubear, porque é a primeira pergunta que vão te fazer no momento de uma entrevista, ou de um papo de elevador, gente. Que você tenha a oportunidade de apresentar o seu trabalho, você tem que saber falar em poucas palavras aquilo que você faz, e como você pode ajudar aquela pessoa. Investir no seu conhecimento. Quando a gente fala em curso, as pessoas falam assim, mas eu não tenho dinheiro para fazer curso. Gratuito. Tem muito. Tem muito. Sai da rede, larga a rede social, usa a rede social estrategicamente. Nem todas. Usa a minha rede social, que é com dicas de carreira. Não, usa estrategicamente, eu também uso. Mas usa estrategicamente. Larga as redes sociais, que são fúteis, e investe em você, faz um curso online, uma horinha. É isso aí. Por dia. E tem muitas. Tem muita coisa. De verdade. Aí a gente vai para o que foi dito lá no início, né? Carreira é um processo. Requer investimento e dar trabalho. Não acontece da noite para o dia. Não é isso? E carreira é planejamento de vida pessoal, né? Missão de vida, né? Missão de vida. É o legado que a gente deixa para a humanidade, geralmente, através da carreira. É isso aí. Na crescção dos nossos filhos. Isso aí. Muitíssima obrigada aí pelo papo de hoje. E pelas dicas preciosas. Nós que agradecemos. Tá bom? Obrigada mesmo. Imagina. É isso aí, queridos. Ó, as dicas estão aí. Agora é você aproveitar. Obrigada pela sua presença e participação conosco também. E deixo vocês com boa música, terminando cabeça para cima. O Diego Carter canta para a gente. Paz. Olho para o alto, vejo uma luz, é o sol da justiça. Estrela da manhã. Olho para o alto, vejo o Senhor. Olho para o alto, vejo o alto, vejo o alto, vejo o alto, é o sol da justiça, estrela da manhã. Olho para o alto, vejo 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 o alto, ele está me guiando e cuidando de mim. Deus se faz presente quando eu clamo Deus se faz presente no meu nome Em suas mãos entrego os meus planos Só em ti eu posso confiar Olho pro alto, vejo uma luz É o sol da justiça, estrela da manhã Olho pro alto